Música Beleza, olá você que está conosco, você que está em todos os polos do Instituto Federal Paraná, em outros estados também. Um especial abraço, obrigado pela companhia. E a quinta-feira vamos destrinchando já as nossas aulinhas, então quatro aulas lá naquela pontinha. Agora vamos para a décima segunda aula, não, décima quarta aula. Isso, décima quinta, décima sexta, daqui a pouquinho, exatamente. Matemática não é um fórum. Já percebeu isso, né, Paulo? Vai contando. Sabe que eu cheguei a quase pensar, deixa eu contar. Não, não ia fazer isso, não. Mas necessariamente... Estou contando os minutos para a matemática começar. Matemática, já tivemos o desfile matemático ontem. É, mas eu não vou desfileir. O Carlos Gru Coruja estava aí hoje, ele volta daqui a pouquinho com o El Tolino. Então, que dupla, ainda bem que eu vou embora. Não, voltando ao que interessa, bem-vindos. Tendo a companhia do professor Edivan aqui, é uma satisfação. Dobrar com a filosofia é bom demais, imagina dobrar com matemática. Não, não. É um aprendizado sempre. O Gru Coruja é formidável e Elton também. Essa é uma aula muito gostosa. Você pode acompanhar esta aula pela TV. Você pode assistir pela TV Sinal, canal 16. Você aqui da Grande Curitiba, você pode procurar a TV Sinal no canal 16. E você, dos outros municípios paranaenses, basta procurar, sim, o prefixo da TV Sinal ou pelo seguinte site, www.alep.pr.gov.br e acompanhe quintas, sextas, sábados e domingos ou a nossa versão integral do Pré-Enem Eureka. Pela TV Educativa, pela E-Paraná, você nos acompanha de segunda a sexta-feira às 16 horas e também as aulas ficarão disponíveis no site para você dar uma olhadinha no site da E-Paraná. Ou seja, é muita informação e muito apoio. E agora é a hora das linguagens e do desfile da literatura. Vamos com estéticas literais. Eu não resolverei questões, não. Vamos para as estéticas nesse primeiro momento. Nós vamos conversar nesse primeiro momento. Eu não resolverei questões. Nós vamos para as estéticas para recobrar algumas coisas, como se fosse uma espécie de literatura básica. E é claro que eu perguntarei ao nobre filósofo que está aqui qual era a filosofia predominante na cabeça dos homens do século XVI, do século XVII, do século XVIII e do comecinho à metade do século XIX, até a primeira metade do século XIX. Vamos, então, às estéticas literárias. Manda para nós, meu amigo, por favor. E aí nós temos o seguinte. Então, a literatura, vamos olhar a literatura brasileira, porque é isso que o Exame Nacional cobra. A nossa prova de linguagens é encrencada até certo ponto, porque ela necessita que você não veja obras em específico, como os vestibulares requerem. Listas de obras não há. Então, você que, por exemplo, se prepara para o EPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Universidade Estadual de Londrina, para a Universidade Estadual de Maringá, para a Unioeste, Cascavel, você que se prepara para a Unicentro, Guarapuava, enfim, não há essa especificidade de obras. Menos ainda a UFPR. Tem os seus dez livros. Não. O Enem quer o conjunto da obra. E para nós trabalharmos o conjunto da obra, eu quero que você busque aquele teu caderno de anotações. Não. É fundamental. Não queira assistir a nossa aula e o nosso trabalho sem esse caderno. É para puxar a orelha mesmo. Bloco de anotações, caderninho, sim, porque você compilará informações, destilará diversos aspectos que farão bem para o teu estudo, para a tua revisão na continuidade. Estamos em junho, dia 18 do bendito mês de junho. Daqui a pouquinho, lá na frente, você vai precisar resgatar esse conhecimento. Então, vejamos assim. Nobre amigo Edvano, Em 1500, os portugueses, um pouquinho antes disso, já beirando o século XV, século XIV, século XV, os portugueses precisavam de navegações. Eles precisavam buscar riquezas, e a desculpa era a catequese também, angariar riquezas. E aí eles foram buscando mares, nunca dantes navegados, até aportar aqui. Qual era a concepção filosófica, ou quais concepções filosóficas predominantes no século XV na Europa, que você se recorde? E bom que nós não combinamos nada. É bom que o colega já deixe o outro no fogo mesmo, né? É, não foi nada combinado. O pensamento desse período, então, acompanha um pouquinho desse momento histórico, certo? É aquele despreendimento do pensamento teológico, e voltando-se um pouco mais para o homem. O homem enquanto desbravador do conhecimento do saber. O antropocentrismo passa a ter menos valor, e o antropocentrismo é o que vigora. Além da concepção do humanismo, da valorização do homem enquanto senhor das suas ações e de todas as suas coisas. Perfeito. Literatura portuguesa não está presente na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Repito, literatura portuguesa não está presente na prova do Enem. Mas, alguns textos podem surgir, como já surgiram. Camões já esteve presente, Bocage já esteve presente, Manuel, Maria, Barbosa, Dumbo, Bocage e Fernando Pessoa. Então, não fique avexado em nada, porque pode surgir, sim, um texto de autores portugueses, mas não cobrando a teoria. Quando o professor Edivan mencionou o humanismo, ele está olhando para a literatura portuguesa também. O humanismo de Fernão Lopes, o humanismo de Gil Vicente, o teatro popular que começava a brotar com o alto da barca do inferno, ou a trilogia das barcas, você conhece isso. Isso é estudo curricular do primeiro ano do Ensino Médio. Você lembra, alguns fizeram peças teatrais observando isso, mas não aparece na prova do Exame. Agora, a prova do Exame Nacional vai cobrar essa chegada do homem ao Brasil. E é esse primeiro período. Vejamos aqui, então, esse primeiro período, você e eu vamos chamar como literatura de informação, ou escreva lá, escreva lá, ou quinhentismo, exatamente, a literatura de informação. Não, eu não estou nervoso, não, é a letra que fica assim, que ela está trêmula aqui. Claro que é falta de almoço, mas esse é outro papo. Então, literatura de informação, ou quinhentismo, brota em 1500 e vai se estender até 1601. Ora, você não precisa e nem deve se preocupar com data, sob hipótese alguma, mas uma noção secular, sim. É fundamental que você pense que a literatura de descoberta, que a literatura de informação e que a literatura de jesuítas que vem junto nessa obra está no século XVI. Você pode responder sobre esses autores, Pedro Vasco de Caminha, que foi o autor da Certidão de Nascimento Brasileira, a Carta de Caminha, e principalmente o padre José de Anchieta, o nosso maior escritor desse primeiro momento. Ele escreveu sermões, cartinhas a colar, mas é o autor da primeira gramática. Então, nesse primeiro momento, o destaque é com o padre José de Anchieta e a sua catequesa. E venha para cá novamente para o quadro. Nós temos a notícia do descobrimento com a nova terra e os habitantes. Não temos certeza desse número, mas vamos dizer para você que aproximadamente dois milhões e meio de índios viviam no Brasil. Alguns antropólogos dirão que dá um pouquinho mais, esqueça, não importa. Eram muitos índios. Milhões de índios viviam no Brasil, produzindo dialetos diferentes, mais de 1.600 dialetos diferentes, dos quais o Tupi se destaca até hoje. Essa cidade, que é a nossa cidade nata, que é a nossa cidade... Isso é coritimano, mas... Não, você nasceu no interior do Paraná. Não entendeu onde? Então, envia um abraço para lá, meu. Um abraço para todo mundo lá. Nós estamos nos 399 municípios, meu amigo. Um abraço para os conteúdos de Douradina. Douradina, próximo ao Morama, região de Morama. Existe essa cidade? Existe Douradina. Você sabe que é o seu colega? O seu colega é de Toledo. De Toledo, ali perto. E o Cornélio, que não está nesse projeto conosco, ele vai aparecer em algumas aulas, o professor Cornélio, é de Maripá. Maripá existe no mapa, a cidade do arrancadão de tratores. Deixa eu ir para lá. Paulo, não entendo o que é a arrancadão de tratores. Não. Você é de onde, Paulo? Eu sou daqui mesmo. Então, Curitibana, Nata. Coréia e Tubá. Coréia e Tubá, essa terra maravilhosa do pinhão. Certo? Ah, eu quero fazer uma camiseta assim. Sou mais pinhão e sou feliz. É mais ou menos isso. Então, venha ao encontro do quê? Do tupi com o dialeto indígena. Vamos adiante. Então, você tem a ideologia, aqui para nós, as expansões, objetivo mercantilista, a expansão do catolicismo. É a descrição da terra brasileira. Lirismo e senso de humor. Manda para nós, mais um slidezinho, por favor. Isso, a carta de Pero Vaz, o que ela é? Ela é a certidão de nascimento do Brasil. Ela foi enviada para Portugal no dia 1º de maio de 1500, dando conta do descobrimento. Claro que era uma visão ufanista. Era uma visão enevoada. O Brasil nunca, não seria assim. A ilha de Veracruz, a terra de Veracruz. Mas essa literatura de informação queria protagonizar isso e fez. Adiante, meu amigo, por favor. Pode seguir as obras. Apenas para você referendar. Que os autores viviam assim. Olha, esse mapa é maravilhoso. Eu gosto muito desse mapa. Porque ele dá uma dimensão de que o Brasil foi descoberto mais ou menos aqui. Teoricamente. Descoberto entre aspas, você sabe. Foi descoberto por aqui. Então chegaram as 11 naus, eram 13, chegaram 11 naus aqui. E os portugueses viveram em Cabralha, em Porto Seguro, grudadinhas aqui. Aí se eles fossem para cima, teoricamente para cima, para a região norte, eles encontrariam as praias nordestinas. Paula, fique imaginando você branquinha assim, nas praias nordestinas, e vislumbrando o sol, rachando a pino. Como você se sentiria, hein? Olha, quando eu fui amarrado, eu sofri bastante. Bastante, veja só, veja. A única coisa que me chamou a atenção nesse mapa, professor, é a questão de escala, né? Ela está bem errada. Por que a escala? É, mas você está falando errado, mas os instrumentos que eles possuíam na época... Sim. Aí deu um desconto para eles, ora. Mas a sua fala é muito oportuna, Paula, pelo seguinte. Eu sempre achei maravilhoso que eles faziam isso à mão. Então o cara ia percorrendo o litoral e ia tracejando, desenhando para chegar a essa concepção. Então, na verdade, isso aí é a gênese, é o berço da topografia. Agora falei bem, hein? Agora foi bem. Voltando para cá, Edivan Gostou. Foi, então, para o nordeste aqui e depois para a região norte. E, vindo para cá, ele vai pegar o quê? Ele está na Bahia. Estamos aqui na Bahia. Daí ele vai pegar o quê? Espírito Santo, litoral do Espírito Santo, litoral do Capixaba, litoral Fluminense, litoral do Rio de Janeiro, litoral de São Paulo, chega o litoral do Paraná, pequenininho, mas chega... Aí vai o litoral de Santa Catarina, Santa e Bela Catarina, aí vai o litoral do Rio Grande do Sul e depois acaba o Brasil. Mas, então, ele vem fazendo essa colonização. Isso é super importante para mostrar que o Brasil, infelizmente, é mais litorâneo e menos interiorano. Isso, é claro, atrapalhará muitas vezes o crescimento e o desenvolvimento das nossas terras, que ficam concentradas no litoral. Mas o mapa está aqui. Então, Diário de Navegação do Pedro Lopes de Souza, Tratado Descritivo do Brasil do Gabriel Soares de Souza, História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil, do Pedro de Magalhães Gândavo e os Tratados da Terra e Gente do Brasil, do Padre Fernão Cardim. Esses padres, três padres importantes, você vai anotar agora esses três padres para nós. Vai, manda ver. Padre Fernão Cardim, Padre Manuel da Nóbrega e, principalmente, singularmente, notadamente, o Padre José de Anchieta. Esse é o padre que nos interessa. Então, eles vieram por intermédio de uma ONG da época, chamada Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus levava os seus missionários, os seus padres, para prosseguir com o aspecto de catequese, de evangelização de muitos que estavam ali, dos indígenas, dos silvículas, dos gentios para eles. Curioso isso, né, Edivan? Manda ver, meu amigo, mais um, mais um, mais um, manda ver. Então, a literatura de formação é exatamente essa. O que interessa para nós, ela só tem valor histórico e documental. Somente valor histórico e documental e ela vai ao encontro do quê? Da geografia, da história, da economia, da etnografia, da flora, da fauna, do clima, enfim, de várias situações, pois ali havia a possibilidade de conhecer o Brasil e a nossa terra. Dica de filme para você. Vale muito a pena. Dois filmes. Anote aí para nós, vai. Anote que você tem dois filmes como Horizonte de Estudo também. O primeiro filme, título em português, 1492, A Descoberta do Paraíso, com o francês Gerard Depadier. Assista a esse filme. Dê uma olhadela, você verá os antecedentes, a América descoberta em 1492, a chegada de Cristóvão Colombo e o encontro com a América Central, com São Salvador. E depois você assistirá, no Brasil, em terras catarinenses, o texto do alemão Hans Staden. Então você vai procurar, você consegue encontrar esses dois momentos de filme. Hans Staden descrevendo os poucos índios canibais, antropófagos que o Brasil possuía. Ele que escapou da morte, do ritual de morte que os índios colocavam, não para devoração, não era algo que eles matassem a fome. Era uma prova, era uma festa, uma festa diversa, ter um homem branco dilacerado, pelos poucos, cerca de 1,5 a 3% de índios antropófagos em todo o território nacional, que faziam desse ritual algo para seu crescimento, ou seja, a devoração do homem branco. Hans Staden mostra isso. Manda ver, meu amigo, por favor. Mais adiante, aí nós temos. Principais autores serão os cronistas viajantes e os missionários. O deslumbramento do português pelo Brasil. Isso aqui é formidável, esse slide, na medida em que ele mostra o sentimento nativista e o sentimento ufanista. Defina para nós o ufanismo. Ufanismo é quando você acha que tudo que você tem é o melhor possível. E como eles chegaram aqui e viram essa terra espetacular, não houve dúvida. Puxa, esse país, esse lugar, eles não tinham dimensão. O que era fascinante é isso, não é, Ivan? Eles não tinham dimensão alguma da extensão dessa terra. E eles se frustraram porque não descobriram riquezas no primeiro momento. Foram décadas até chegar às Minas Gerais. E aí, sim, esse objetivo mercantilista começou a se cumprir em Vila Rica. Daí a importância. Basta analisar ali o primeiro documento, que é ali a carta do Capeiro Vaz. Ele diz claramente que ele só consegue, ao olhar para o horizonte, avistar árvores e terras. Sem dúvida. E ele diz assim, e ali existem pessoas. Estavam todos nus, não tem vergonha de mostrar as vergonhas. Uma análise antropológica no primeiro momento. Usar o termo vergonha, essa carta foi escrita em galego português, em português arcaico. Mas, ao traduzir, nós percebemos a vergonha, as pessoas estavam nus. As genitálias ao vento. E eles não tinham vergonha de mostrar isso. Ou seja, aquilo era natural. Porque para eles não era vergonhoso. Era uma coisa natural. Agora, quando você cita, citou muito bem a questão da terra. Ele chama na carta como terra-xã, ou seja, terra plana. Essa terra planificada em xã deslumbrou os sujeitos. Porque, claro, ele encontrará dificuldades à medida em que eles avançam o país. E isso, e existe, é claro, uma exposição bem lógica de que espanhóis já haviam chegado ao Brasil antes dos portugueses, naquela escapadela de 1492. Mas eles aportaram justamente lá na América Central e vieram percorrendo a floresta amazônica. E aí morreram todos. Não conseguiram chegar. Então, o valor está aqui para nós. Mais uma, mais uma, mais uma, por favor. Isso. E o grande nome mesmo. É esse que interessa para nós. Olha o padreco aí. José de Anchieta, no sentido carinhoso. Ah, não se ofenda. No sentido carinhoso, destaque com cartas, já falamos, relatórios anuários sobre catequese. Então, e ele, é claro, foi poeta com uma influência medieval e renascentista. Mas, sobretudo, ele escreveu autos. Eu quero que você defina para mim autos. Você vai definir agora. Auto é uma curta peça teatral com característica doutrinária, religiosa. Os autos eram feitos para doutrinar os indígenas, a seguir a fé católica. Os autos nasceram no humanismo português, como influência de Gil Vicente, e aportaram no Brasil com os jesuítas que faziam dos autos algo para impressionar os índios, que se impressionavam profundamente com as representações, com as vestes, com os gestos, com as falas, num tom mais elevado, mais intermediário, mais baixo. Isso era fascinante. Então, auto, repito, curta peça teatral com característica doutrinária, com prerrogativa religiosa. Dois autos que você vai anotar agora. Anote aí para nós dois autos. Faça uma flechinha, vai anotar o material. Você está escrevendo conosco. Você está no Praenem, Eureka. Você está compartilhando essa aula conosco e se preparando para a melhor nota possível no exame nacional. Autos brasileiros. Manda o auto da compadecida, do recém-falecido e querido Ariano Suassuna. A história de Chicó e João Grilo. E o auto mais importante da literatura brasileira. Morte e Vida Severina, com João Cabral de Melo Neto. Auto de Natal. Dezoito pedaços. Do décimo segundo ao décimo oitavo é o nascimento do filho do mestre José Carpina. O José Carpinteiro. E é o auto de Natal. É a redenção. É a esperança. Morte e Vida. Severina. Altos. Então, o padre José de Exieta fez o quê? A primeira suposta gramática. Essa primeira gramática é o que nos interessava aí necessariamente. Certo? Manda ver, meu bom amigo. Diga lá. Não, por favor. Por favor. Novamente, atendendo a expectativa daquilo que foi colocado na carta do Pedro Vasco. Continuando aquele texto, que eles não tinham vergonha de mostrar vergonha, ele diz assim. E acredito que a única coisa que nós podemos trazer a este povo é um pouco de Cristo, de Jesus. Ou seja, de evangelizar esse povo. humanizar. Essa ideia do José de Exieta trazer essa educação, essa catequese humanística, é na intenção de humanizar aqueles que, ao olhar, davam a impressão de ser até certo ponto selvagens. Com toda certeza. Por isso esse caráter humanístico. E é bem... Normalmente nós citamos assim, Paulinha, só pensando em escala. Veja. Para eles, é escala humana. O português estava aqui em cima, porque ele era catequizado, então ele estava muito bem. O animal estava lá embaixo, certo? Ele era irracional. E o índio estava no meio. Então o índio não era animal, porque ele se parecia com o homem, mas ele também não era homem português, ele não poderia, porque ele não foi catequizado, porque ele não possuía fé, ele não possuía alma. Daí é que você verá, lá na frente, no arcadismo brasileiro, a reflexão dos ataques que os jesuítas sofreram nas suas missões, sobretudo quando você visita o Rio Grande do Sul e procura os escombros em sete povos das missões. Veja a riqueza dessa literatura colonial. É a literatura do início. Então é a base para as nossas discussões nos próximos momentos. Claro que nós só teremos algumas aulas com essa literatura básica. Depois disso, nós vamos enveredar pela resolução de questões e daí entrarmos nas tecnologias de informação e comunicação nas TICs, na publicidade e também na interpretação de texto e na gramática, ou seja, na linguística. Todo o universo nós, a gente vai compartilhar juntos. Manda ver, meu amigo. Já voltou? Mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Já voltou? Terminou? Ah, terminou? Então pare só um pouquinho, volte aí, meu amigo. Volte lá o slide. Deixa eu explorar um pouquinho mais, então. Eu estava aí na concepção de que nessa aula ainda teríamos o barroco para trabalhar junto, mas eu farei a ponte com o barroco a partir de já. Então, olha, o que nós temos aí? Da literatura de informação, da qual partimos, nós vamos imediatamente para o barroco mantendo a mesma ideologia da companhia de Jesus. De que maneira isso acontece, Edivan? Eu puxo você já para o século XVII. Então, na filosofia, meu bom amigo, o que você citou? Você citou que havia um pensamento mais humanista já permeando o século XVI. Mas quando nós começamos a avançar para o século XVII, o que nós temos? Nós já temos ali a questão do debate das concepções de organização social desvinculadas dos princípios religiosos. Então, nós já temos ali o surgimento de pensamentos filosóficos que acabaram chegando ali no Maquiavel, no próprio Thomas Hobbes, com pensamentos políticos, noções de política, de organização social desvinculadas. O homem sendo o senhor da sua vida, da sua política. E nesse ponto, veja que o barroco, como período literário, é o mais extenso. Então, vamos didatizar a coisa aqui. Então, quando nós falamos que essa literatura dos jesuítas, ela influenciou e ela brotou de 1500 a 1601, o barroco, que será descendente desta literatura, ele começa em 1601 e vai até 1768, portanto, veja que o nosso barroco desafiou a passagem de um século e meio, vivendo essa concepção da luta entre o teocentrismo e o antropocentrismo, ou seja, o concreto e o abstrato. E dentro desse concreto e abstrato, o que você vai anotar agora? Agora, duas variantes, duas características do pensamento, o cultismo e o conceptismo. Quando eu olho e enveredo pelo cultismo, eu tenho o quê? A palavra. Eu tenho o concreto. É aquilo que está posto ali necessariamente. Quando eu me deparo com o conceptismo, eu imediatamente penso no abstrato, ou seja, na ideia. Não é à toa, então, que o caráter documental da literatura de informação será amplamente substituído pelo primeiro período tipicamente literário no Brasil, que é o barroco. Mas como assim substituído? A religiosidade, mas ao mesmo tempo o medo. Eu sei que vocês dois não podem... Vou, vou, já que os meus amigos câmeras estão ali de bem comigo por enquanto, é só a minha segunda aula, agora eu vou brigar com eles, eles vão brigar comigo na saída, mas vão aqui, vão fazer. Deixa eu pedir um favor a vocês dois, tá? Paula, segura o meu braço, por gentileza. Certo? Adivante, segura o braço, por gentileza. Agora nós vamos ter aqui um primeiro ataque em nossa programação. Puxem os meus braços, por favor. Puxe. Isso, com vontade. Ok. Puxa, puxa. Exatamente. Perguntem agora o que eu estou sentindo, além de dor. O que eu estou sentindo? Desconforto. 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 Por quê? Porque eu estou sendo puxado pela visão antropocêntrica. O homem ou o demônio, o cramulhão, devidamente vestido com a sua cor. Deste lado. Não combinou, né? Acho que não, né? Do outro lado, olha o outro lado, o que eu tenho aqui? O teocentrismo. Ou seja, eu tenho Deus no comando, eu tenho o ser angelical. Ah, essa você não esperava, né? Não. O ser angelical. Eu concordo, eu concordo com a concepção. Concordou, viu? Me coloco na concepção. E agora? Você não podia ser o inverso. Não, obviamente que não, né? Então, esse ideal barroco, quando estamos em sala, eu normalmente peço isso, eu faço uma brincadeira, assim, olha, levem lá uma garota ali no centro do palco e puxem mesmo a garota com força. Eu pergunto, o que você está sentindo? Ah, professor, eu senti dor, não é? Porque eles puxaram, eu falei, pois é, só que transporte isso para a vida e entenda que nós não percebemos, mas as forças teocêntricas e antropocêntricas estão o tempo todo nos sugando e querendo que nós ou sigamos o lado esquerdo ou sigamos o lado direito ou vamos para lá ou vamos para cá, isso pouco importa, mas nós sempre vamos ao encontro, não de, mas nós vamos ao encontro daquilo que está nos puxando com mais intensidade. É aquela brincadeira dos bichinhos aqui, que é a nossa consciência, como se você dissesse assim, olha, de um lado eu tenho um anjinho, não faça, não faça, não faça, do outro lado, faça, 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 e aí você fica nesse meio termo. Então, por isso, o barroco é o período literário brasileiro do quê? Do paradoxo, da antítese, da contraposição, do lusco-fusco, da luz e das trevas, que nós não combinamos antes, senão eu pediria para os amigos aqui apagarem a luz e ficaremos com um isqueiro, mas não dá para apagar, senão atrapalharia toda a situação, mas normalmente em sala eu peço que fiquemos sempre no escuro, que sintamos essa alma nebulosa dos literatos do barroco, por isso nós teremos três literatos. Veja, agora sim, a literatura começa a brotar. Primeiro José de Anchieta, é o nome que nós resguardaremos, mas agora no barroco, quem vai dar o ar da graça? O Boca do Inferno, que na época era chamada como Boca de Forno. Quem era ele? Gregório de Matos Guerra. Gregório de Matos Guerra foi advogado, estudou muito na Europa, tornou-se em parte juiz e depois ele foi imediatamente para quê? Ele foi para o exercício da sua função como magistrado. Não deu certo nas bandas portuguesas, foi mandado para o Brasil, mas chegando aqui ao Brasil ele se depara com os horrores e aí ele escreverá exclusivamente poesia. Poesia em que segmento? A poesia sacra, porque ele era um homem temente a Deus, por isso ele vivia assim. E quando eu vejo essa cena do puxar, eu fico imaginando que o barroco é tão atual, porque pessoas vivem assim hoje. Nós temos pessoas que vivem assim, hoje, junho de 2015, pessoas que vivem assim, porque vivem assim, sabe o que eu faço? Só que eu vou para cá, mas esse caminho é bom. Mas não é bom, então eu vou para cá. E esse caminho não. E essas pessoas ficam o tempo todo transitando, porque a força sobre elas é imperiosa. Mas eu acho que os nossos alunos estão se sentindo assim, professor. Ah, eu vou dormir. Ah, não, eu vou estudar para o Enem. Mas aí ele tem que estudar. Tem que estudar. Existe um ponto interessante, Maros, analisar isso aí, é que ele tinha de um lado a tradição religiosa, que era muito forte, os padres que exerciam sobre a tradição e a cultura. Sim, ele servia igreja em Portugal. O Gregório servia igreja em Portugal. Então era muito intenso isso. E do outro lado ele tinha as verdades científicas superando as verdades teológicas, por meio de comprovações. Porque ele via na prática, porque ele via na prática, porque ele via a igreja brasileira degradada. Ele via padres e freiras entrando num processo estranho. Tanto é que ele chegava a dizer assim, que a Bahia se escreve, preste atenção, hein? A Bahia se escreve com dois F's. Como assim? Bahia se escreve com dois F's. Um F é o fazer, o outro F é... Pois é. Então, não entenderam, né? Que bom que você não entendeu. Que bom que você não entendeu. Fazer e outro F, pois é, é a vida. É a vida. Diga lá, meu irmão. Já que foi para desviar o assunto para não falar. Mas a Bahia se escrevia assim. Porque, na verdade, o que ele colocava... Ele via uma cidade, a cidade da Bahia, na época assim se chamava, degradada. O desvio de recursos. A corrupção. Olha, hoje se fala no Brasil, corrupção em 2015. A corrupção já abrotava em nossas terras, infelizmente, há muito tempo. Mas há tempo de acabar com ela. Há tempo de acabar com a corrupção. Sem dúvida. Sempre há tempo de dizer não. Então, é isso que nós prezamos e queremos. Mas o Barroco é um período literário de grande monta. E aí, Gregório de Matos escreveu, então, Poesia Sacra. Anote para nós. Poesia Sacra, Poesia Religiosa. Escreveu Poesia de Amor. Aí, ele é o homem. Apaixonado. Sim, Gregório teve uma vida boínia. Ele nunca escreveu, nunca escreveu um texto sequer. Gregório de Matos só falava e os amigos gostavam das falas dele ou da música. Ele tocava e os caras escreviam. Então, publicaram textos e atribuíram a Gregório de Matos. Daí, entender que Gregório é um poeta apócrifo. Como assim apócrifo? É o fenômeno da apocrifia. Um poeta apócrifo. . O que é isso?